Euscaraz, sul, serra em tipeu Euscaraz, sul, serra em tipeu Euscaraz, Euscaraz, Eusariz, Eta Jolaz Na venta vence, euscaraz, Eta Horta na Boaz Música Que une a rima e inchando os teco, que saíno do galgo a nezucará Discuta-se na regressa da sua, que saíno do galgo a nezucará Que une a rima e inchando os teco, que saíno do galgo a nezucará Discuta-se na regressa da sua, que saíno do galgo a nezucará Discuta-se na regressa da sua, que saíno do galgo a nezucará Música Música